Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E como vocês estão vendo aí no título desse vídeo, hoje eu trouxe uma tag E o nome dessa tag, como vocês estão vendo aí, né? É Minha Gravidez E nessa tag eu vou responder algumas perguntinhas, né? Algumas curiosidades sobre a minha gravidez Atualmente, gente, estou de 34 semaninhas e... deixa eu ver... E 3 dias, 34 semanas e 3 dias Então bora lá pra tag, né? A primeira perguntinha dessa tag é É ou foi sua primeira gravidez? É a minha primeira gravidez, gente? A resposta dessa pergunta é só isso mesmo, né? É a minha primeira gravidez A segunda perguntinha, como foi que ficou sabendo que estava grávida? Bom, eu tenho um vídeo aí no canal, pra quem não assistiu, vou deixar aí uns cards Ou vou deixar aí em cada baixo, pra vocês conferirem também É quando... no dia que eu descobri a gravidez, né? No momento que eu fiz o teste de gravidez E eu vou fazer um resumo básico aqui, né? Eu estava de viagem pra São Paulo Pra quem não sabe, eu moro em Minas Gerais Eu morava em São Paulo antigamente Já faz 3 anos que eu estou morando em Minas Gerais Aí, ano passado, em julho Junho, final de junho Comecinho de julho Eu fui passar as férias lá em São Paulo E eu não sabia que estava grávida, gente! Não sabia! Nem passava com a minha cabeça, sério! Muito engraçado isso, né? E aí, o que acontece? Já estava alguns dias lá na casa da minha irmã E a gente estava planejando pra ir pra praia, tudo Só que daí... Eu tive, acho que... Uns 5 dias de atraso menstrual E aí eu resolvi fazer o teste de gravidez Porque, né? Já estava atrasadinho Já aconteceu outras vezes também de atrasar e eu não estar grávida Mas aí eu falei, é melhor fazer o exame, né? Melhor fazer o teste de gravidez Pra atirar da cabeça, né? Até porque a gente ia ficar saindo, ir pra praia, ir pra um lugar, pro outro E aí eu fiquei com um pouco de receio Então, pra atirar da cabeça, eu fui e fiz o teste E deu positivo! Mas eu vou deixar linkado aí pra vocês conferirem, gente Esse dia também, que foi tão especial pra mim E a terceira perguntinha Como foi que você contou para seu parceiro, né? E também nesse vídeo mostra o momento exato que eu contei pro meu esposo Ele também ficou muito surpreso Bem na hora que eu fiz o exame Aí eu chamei minha irmã primeiro E meu esposo estava lá na cozinha junto com meu cunhado Aí eu peguei e falei pra minha irmã chamar ele Aí chamou tudo Ele estava até tomando água desse dia Não sei se ele estava tomando alguma coisa E aí ele ficou assim na porta do banheiro Olha aqui, deu positivo! E ele não acreditava Ele quer ver o papelzinho lá mostrando Do teste, se é positivo ou negativo E ele ficou assim de queixo caído Muito legal a reação dele, gente Confere lá esse vídeo A quarta perguntinha é Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Ai, gente, é uma sensação louca Muito louca mesmo, sério É uma sensação assim de felicidade Muita felicidade, lógico Mas também de medo ao mesmo tempo Ainda mais que acaba descobrindo Nossa, será que o bebê está bem? Você começa a passar um monte de coisas na cabeça Nossa, meu Deus E ainda mais que você já estava de férias Estava bagunçando pra um lado pro outro Pulando pra um lado pro outro Aí eu fiquei, meu Deus, que choque Ai, será que esse bebêzinho está bem? Quero fazer exames logo Quero ver, acompanhar Fazer o pré-natal Mas é uma sensação louca assim De muita felicidade e preocupação ao mesmo tempo, sabe? E a quinta perguntinha é Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Eu comprei no site Eu até gravei vídeo pra vocês pro canal também Foi as primeiras roupinhas que eu comprei pra ele E eu estava... Eu nem tinha descoberto ainda o sexo dele, eu acho Foi bem no comecinho Devo estar com uns três meses, mais ou menos De gravidez Como o seu corpo reagiu à gravidez? Bom, pra quem sabe aí, pra quem tem acompanhado, né? Eu não senti enjôs, eu não vomitei Gente, se eu fosse esperar por esses sintomas Assim mesmo, de grávida Eu nem descobriria que eu estava grávida Porque eu me senti bem Tranquila, sabe? Meu corpo reagiu muito bem Assim, graças a Deus Porque tantas mulheres aí sofrem, né? Com enjôo, com vômito Quando conseguem comer Com azia, com sei o que Graças a Deus eu não tive essas coisas assim não Você se acha ou achava bonita Durante a gravidez? Bom, eu continuo a mesma coisa Tem dias que eu me acho muito bonita Tem dias que eu me acho péssima Minha autoestima é oscilante, assim, sabe? Ela oscila muito E continua a mesma coisa Então, não mudou muito, não Tem dias que eu tô plena Tem dias que eu tô me sentindo horrorosa Você tem ou tinha preferência por sexo? Não, gente Não preferência não Assim, o meu sonho sempre foi Que o bebê viesse Cheio de saúde, de energia, né? E até hoje também Eu peço muito a Deus Que sempre abençoe ele Que venha com muita saúde Mas assim, antes Eu sempre me imaginava com a menininha, né? Eu já até contei pra vocês Eu sempre imaginava com a menina Mas quando eu descobri Que estava grávida Desde o primeiro dia Eu só conseguia Imaginar o menininho Então, era isso Mas eu também não tinha preferência, né? O que Deus me mandasse, gente Nossa, é um milagre Carregar um serzinho É um milagre Eu não consigo, tipo assim Escolher Eu quero isso O que Deus mandar pra mim Eu tô super feliz Só de estar carregando esse milagre aqui Nossa Você não tem noção A felicidade que eu sinto Como você imagina Ou imaginava o seu bebê? Bom Eu já fiz alguns ultrassons Eu já contei pra vocês Que pelo ultrasson Me lembra muito Assim, sabe? Parece muito comigo, gente Pelo ultrasson O bebê parece muito comigo Essa parte principalmente Aqui que eu vi, sabe? No ultrasson Então eu consigo assim Imaginar que ele parece comigo Mas também vem na minha cabeça Que ele vai parecer com o Maicon, tá? Aí o meu esposo Na hora que estiver assistindo esse vídeo Não fica triste não, tá? Porque eu imagino ele parecendo um pouquinho Com você também Eu imagino ele parecendo um pouquinho comigo Com o meu esposo Agora eu não sei É meio difícil assim Imaginar Completamente assim O bebê, né? Acho que vai ser muito surpresa Assim na hora mesmo Sei lá Às vezes eu imagino ele carequinha Às vezes eu imagino ele com um pouquinho de cabelo É uma loucura É... E a última perguntinha agora O que é ser mãe pra você? Gente É... Minha experiência, né? Ainda faz pouco tempo, né? Que eu tô grávida Oito meses Tipo assim Experiência de mãe mesmo, né? Faz pouco tempo O bebê ainda não nasceu E essa perguntinha, gente É bem assim Complicada E fácil também de responder Lógico, né? Mas ser mãe pra mim Se resume em amor, né? De... De se doar muito também Eu sei que eu ainda não passei pela experiência Assim, tipo O bebê não nasceu, né? Ainda tá na barriga Mas desde o momento que eu descobri Que eu tava grávida Só veio coisas assim Na minha cabeça De... Nossa, vai vir uma pessoinha Que vai depender 100% de mim Que a responsabilidade é toda minha, né? E do meu esposo, lógico, né? Mas na questão de mãe Na minha cabeça fica É eu que vou ensinar As primeiras É... Eu que vou ensinar Ele moldar Eu vou ajudar ele Moldar o caráter dele, sabe? Pra ele ser um bom cidadão Pra ele ser uma boa pessoa E é uma responsabilidade muito grande Não é fácil, sabe? Você imaginar Nossa, eu sou responsável por uma pessoa E ele vai crescer E tudo que ele for aprender Assim, as primeiras coisinhas Que ele for aprender Que são as principais, na verdade, né? Que são... É o que vai deixar marcado Pra vida inteira dele Sou eu que vou ensinar, entendeu? Eu que vou estar ali Responsável por moldar tudo dele A educação Ai, sei lá, gente É muita coisa que passa na minha cabeça Eu já fico imaginando o futuro dele O que ele vai ser O que ele vai escolher como profissão Ai, eu fico pensando Ai, esse mundo é tão cruel Como será que ele vai reagir As críticas, sei lá As coisas que... As pessoas maldosas Ai, não sei É muita proteção Que eu quero dar também pra ele Muita preocupação da saúde Ai, tudo, gente Tudo, tudo, tudo Mas, resumindo, né? A ser mãe pra mim Eu acho que é amor É igual eu falei pra vocês, né? É... Eu ficar imaginando já As noites que eu não vou dormir Porque eu amo ele Porque ele precisa de mim Porque eu vou ter que cuidar dele, entendeu? É uma responsabilidade minha Mas Eu acho que é muito mais felicidade Do que preocupação, lógico, né? É uma pessoa aí que vai vir Que vai me fazer mais feliz Já está me fazendo mais feliz Que por mais que às vezes À noite eu não consiga dormir direito Eu sei que vai valer Vai valer a pena, entendeu? Eu ter uma pessoa aí Que eu vou chamar de filho pra sempre Nossa, cara Isso é incrível Ai, eu fico imaginando isso Como que pode Esse milagre acontecer dentro de mim, sabe? Nossa, eu sou muito privilegiada Eu sério Eu sou muito feliz Muito feliz por isso mesmo Estou muito feliz Agradeço todos os dias a Deus Por esse privilégio Olha ele chutando, gente Como que pode? Ai, é um amor inexplicável Sério Algo que eu não consigo Usar palavras Pra explicar pra vocês Ai, mas é isso, gente E a tag fica por aqui São essas perguntinhas Foram dez perguntinhas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Comente aí embaixo O que vocês acharam Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, tá bom? Pra você participar de todos os vídeos Cair ligadinho no canal Sempre trago vídeos sobre gravidez Se você gosta desse tema Se inscreve já, tá bom? E compartilhe com seus amigos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau